E você sabe que aqui a gente tem esse perfil, né? Nosso jornalismo, mostrar as ocorrências do dia, esclarecer, orientar a população e também o nosso lado social é muito importante. A partir de hoje tem promoção no brechó da Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente. Descontos de 50% em roupas, sapatos e acessórios, né? E olha que coisa boa adquirir esses produtos de qualidade e ainda ajudar no tratamento das pessoas com câncer. A Jéssica Tábuas já está comigo e vai trazer os detalhes, né? Como é que as pessoas fazem para participar, Jéssica? Olha, Sandro, esse brechó está oferecendo uma variedade de produtos. Então tem roupas femininas, masculinas, até infantil e tudo pela metade do preço. Para vocês terem uma ideia, dá para comprar uma camiseta por R$ 5,00, viu, Sandro? Fora que tem terno, vestido, calça e muito mais. Falando aí dos sapatos, né? Com 50% de desconto também, então o pessoal consegue fazer aquela compra para a família toda. Estamos falando de uma promoção com preços baixos para o pessoal aí que está nos assistindo e também com muita qualidade, Sandro. E o maior objetivo disso, além da gente estar levando uma peça, né, boa para casa que a gente vai usar, é de ajudar o próximo. Porque essa promoção, ela tem o objetivo de aumentar a arrecadação da Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente. Essa associação tem duas casas de apoio na cidade que recebe também, faz ali um trabalho de atendimento para os pacientes que enfrentam o câncer e também para os familiares. Lembrando que são muitas vezes pessoas que vêm de outras cidades da região para fazer o tratamento em Presidente Prudente. Então nessas casas de apoio, essas pessoas recebem alimentação e todo um suporte, tá, de profissionais. Então tem psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais. Então justamente para isso o dinheiro é muito importante, para estar dando, né, esse suporte, essa atenção para essas pessoas que tanto precisam. E quando a gente fala de prevenção ao câncer, a associação faz um trabalho bem bacana, viu, Sandro? Eles têm um ônibus para que faça, né, seja realizado ali exames de prevenção do câncer de colo de útero, no caso das mulheres e também o câncer de próstata, no caso dos homens. Então é importante a gente conhecer esse trabalho, saber a grandeza desse trabalho. E tá, então, uma ótima oportunidade da gente estar conhecendo e ajudando nesse brechó. E esse showzaço de ofertas e promoções, Sandro, vai até sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E o endereço, eu vou passar para vocês, fica na Avenida Marechal Deodoro, 375, entre a Santa Casa e a rodoviária de Presidente Prudente. Facinho, acesso fácil para as pessoas. Não só aquela pessoa que vai comprar para vestir a família, né, o neto, o sobrinho, de repente a própria pessoa. Mas também eu convoco aquelas pessoas que têm condições de ir na loja, mas vão lá, comprem. Ah, mas eu não vou usar, eu tenho outro gosto. Compra lá e faça uma doação para outras pessoas que tanto necessitam. É importante a gente exercitar a solidariedade, nesse caso, né, para ajudar tantas pessoas que recebem o tratamento contra o câncer. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Obrigada, Jéssica, pelas informações.